A apresentadora Ana Maria Braga quebrou o protocolo e se emocionou na abertura do programa Mais Você desta segunda-feira, 20. A apresentadora Ana Maria Braga quebrou o protocolo e se emocionou na abertura do programa Mais Você desta segunda-feira, 20. Aos 30 anos de idade, ele atuava como técnico de captação de sono Mais Você Nossa equipe hoje está consternada. Menino alegre, valoroso, trabalhava durante todo o dia e à noite fazia faculdade. Estava no terceiro período do curso de Direito, disse ela. É mais uma vítima da violência que assola as cidades brasileiras, lamentou.